Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música online Fazer o solo da introdução e o solo do meio no tempo normal Depois faço lentamente com a tabulatura Depois faço os acordes, mostro como fica a música E no final passo o vídeo Solo da introdução é esse aqui Solo do meio Lentamente Solo da introdução Olha só Começa aqui Vai bater Cinco vezes Uma Duas Três Quatro Cinco De novo, olha só Mais direto Próxima parte De novo Mais direto Solo do meio São cinco batidas Uma, duas, três, quatro, cinco De novo Olha só Próxima parte Vai bater sete vezes agora Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Então ficou Próxima parte Próxima parte E阿, duas, quatro, cinco, seis, sete-fe says E aí, que aquele, que aquele, que aquele, que aquele, que aquele, neuen, äl Senior da ohir, olha só Mais direto. Os acordes da música serão o Sol. O Ré, Bm e o Lá. A música fica assim. Já foi a maior alegria do meu coração. Depois, virou minha maior descanso. O Ré, Bm e o Lá. O primeiro ritmo foi esse aqui. Olha só. Para baixo. Depois outra para baixo. Outra para cima. Então ficou para baixo, para baixo, para cima. Certo? Olha só. Para baixo, para baixo, para cima. Agora vai fazer para cima, para baixo, para cima e para baixo. Então, para baixo, para baixo, para cima. Agora, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Juntando De novo Pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo E o outro ritmo Olha só Pra baixo, pra cima, abafa Depois pra baixo com os dedos, pra baixo com o polegar, pra cima, abafa Então ficou pra baixo, pra cima, abafa Primeiro Pra baixo, pra cima, abafa Pra baixo, pra baixo, pra cima, abafa Pra baixo, pra cima, abafa Pra baixo, pra baixo, pra cima, abafa Legenda Adriana Zanotto